É urgente o amor, é urgente um barco no mar, é urgente destruir certas palavras, ódio, solidão, crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas, é urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer, é urgente o amor, é urgente permanecer. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos Urgentemente, de Eugênio de Andrade. Esta é mais uma oração interreligiosa recolhida por Faustino Teixeira para o portal Instituto Humanitas Unicinos. Eugênio de Andrade é o pseudônimo de José Frontinhas Neto, que nasceu em 1923 e faleceu em 2005. Foi um dos maiores expoentes da poesia portuguesa contemporânea, tendo sido agraciado com o prêmio Camões, em 2001. Além desse, também foi feito grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada, em 1989, e foi laureado com a Gran Cruz da Ordem do Mérito, em 1989, entre outros. Vamos ouvir novamente? Urgentemente É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente permanecer. É urgente permanecer. Vamos agora para o nosso momento de meditação. Como sempre, iniciamos ao primeiro toque do sino e encerramos ao segundo toque. Respiremos profunda e lentamente. Respiremos profunda e lentamente. Providação profunda e interessante. Continua com o ensino. Cor tob侍 de reforma-bulba-naldo. Paz e bem. Paz.